O que é o Senhor? Nós estamos em busca de entendimento coerente da palavra de Deus, não somos o dono da verdade e nenhuma pretensão disso, não temos nenhuma pretensão, o que queremos mesmo é alcançar o entendimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus, abram seus livros, você que está aí nos assistindo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, no verso 33, diz assim, Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e como indescritíveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso é uma toxologia, uma exaltação, um louvor ao Deus eterno e criador. Irmãos, a questão é a seguinte, sendo bem simples e direto, sem muitas delongas, Deus é soberano. Ele faz o que lhe apraz, ele faz o que quer, dentro de sua soberana vontade. É óbvio que nós não estamos indo para um caminho que a gente já conhece, de que por ele ser soberano, ele anula o meu querer. Não, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos o querer, Deus respeita, Deus nos fez assim, com liberdade de escolha. E nós decidimos o que fazer de nossa vida, se queremos Deus ou não. Ele se manifesta a todos os homens que deixam que ele se manifeste. Não existe religiosidade sem revelação. Religiosidade sem revelação é filosofia de vida. Religião real é quando Deus se revela ao homem e o homem responde pela fé. E durante, você pode ter um ano, 5, 10, 15, 20, 30 anos de evangélico, e as perguntas, as questões da vida sempre virão para você. As questões existenciais, quem sou eu, para onde vou, quem sou, deveriam ter sido respondidas com o tempo. Se não foram, se não foram, alguma coisa está errada, mas enfim, não dá para discutir isso neste espaço. Mas as perguntas que recorrentes são, se Deus sabia que o homem ia errar, por que fez? Se Deus sabia que um anjo de luz ia tornar-se o inimigo de nossas almas, o nosso arco inimigo, chamar de satanás, diabo, ou sei lá o nome que se deu para ele, que queira dar, por que fez? Se Deus sabia que ia dar errado, por que fez? Essa pergunta é recorrente, sempre é feita. A questão é bem simples, irmão, para respondermos a essa pergunta, nós temos que perguntar, talvez para nós primeiro assim, por que eu sou evangélico? Por que eu sou crente? Por que eu creio em Deus? Se a minha resposta for, eu sou crente, sou evangélico, ou sou pentecostal, ou sou protestante, ou sou cristão, porque Deus fez um milagre na minha vida, a resposta é errada. Ah, eu sou cristão, evangélico, pentecostal, sei lá qual é, protestante, reformado, e aí por diante, né, o católico, porque Deus curou um ente da minha família, Deus abriu uma porta da impossibilidade, onde as coisas eram difíceis, se for isso, está errado. Nós devemos ser cristãos, evangélicos, pentecostal, reformado, enfim, não por ideologia, não por um milagre, porque Deus não é milagreiro. Deus nunca se propôs a ser milagreiro. Nós somos, o que somos, religiosos, crentes em Deus, Criador, Javel, Jeová, e Jesus Cristo, Seu Filho, que morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, enviou o Espírito Santo para que nos regenerasse, por revelação, Deus se revelou a nós. E por que Ele se revelou? Porque Ele quis. Por que Ele fez o homem saber o que o homem ia errar? Porque Ele quis. Por que Ele fez um anjo saber que o anjo ia se revelar? Porque Ele quis. Ele dá liberdade de escolha para você e para mim, liberdade emocional, inclusive, né, para que a gente experimente todas as sortes de sabores e desejos e escolhas. Qual o caminho que é o seguinte? Se a revelação em Deus, de Deus em você, foi grande, a sua comunhão com Ele é maior ainda. Você não vai trocá-la. Não vai trocá-la. E quando alguém perguntar para você, por que Deus fez o homem? Deus fez o homem para adorá-lo. A pergunta é, meus irmãos, Deus precisa de quê? Qual a biografia de Deus? Em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito, no princípio que é o Deus dos céus e a terra, ponto. Ou seja, não se preocupe de dizer de onde Ele veio. A origem de Deus não é importante. Sabe por quê? Porque Ele é sem origem. Ele é eterno. Ele é auto-existente. Espero que vocês estejam conseguindo. Esse é o nosso Deus. Quando a gente chama Deus de ser, a gente limita Ele. A gente limita. Porque todas as palavras que a gente usa para aplicar a Deus são palavras humanas. Deus está muito além disso. Ser sou eu. Deus está muito além do ser, porque Deus criou os seres. Deus criou os seres. Imagina isso. Mas a gente diz isso para que a gente possa inteligir, para que a gente possa assimilar a ideia desse Deus. Ele é inteligível. Ele é cognoscível. Dá para experimentar Deus. Dá para, a partir da sua revelação, dá para explicar a Deus, a partir da revelação. Deus se revela para nós. Não existe plano alternativo. Deus não tinha um plano B. Deus tinha um plano. Não tinha plano A, plano B. Tinha um plano. Dentro do plano de salvação, lá no Novo Testamento, Paulo canta, ele fala assim, o cordeiro morto antes da criação do mundo. Ou seja, no ato da criação, Deus sabia todas as coisas que iam acontecer. Mas mesmo assim fez. Porque Ele deu chance para você e para mim. para que nós pudéssemos escolher. É bom que essas questões venham, não é? O próprio João Batista, um dia antes, ele fala, eu não sou quem vocês esperam. Aquele que é de vida, não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No outro dia, Ele fala, olha lá, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe a revelação? O próprio Jesus diz que dos nascidos de mulher, Ele era o maior. Fazendo alusão à corrente profética do Antigo Testamento, que se encerra em João. Todos os profetas anteriores falaram do Messias profeticamente. João profetizou e viu, tocou nele, batizou ele nas águas. Viu o Espírito de Deus descendo sobre ele, na visão de uma pomba. E mesmo ele, em determinado momento, já em cárcere, ele fala para os seus discípulos, vai lá, pergunta se é ele mesmo, ou se vamos esperar a nós. Então, ser humano é isso, é ter dúvidas. Mas, estejamos sempre prontos, eu digo para os meus alunos, digo para os membros da minha igreja, devemos estar sempre prontos a responder a quem quer que seja, como está escrito, as razões da nossa esperança. Se Deus sabia que o homem errar, porque fez? Ele fez porque quis fazer. Deus não criou o mal. O mal é a consequência das escolhas humanas. Quando a Bíblia fala que Adão passou a ser conhecedor do bem e do mal, isso é tão simples que seria ser ridículo. Ele é muito simples. Por que ele conhece o mal? O mal de não ter Deus. E o bem? O bem de ter Deus. Quando Adão erra, ele olha para a mulher, ela, sua esposa, e percebe que falta algo nela. Ela olha para Adão e percebe que falta algo nele. E se vêem-nos da presença de Deus, da glória que provavelmente irradiava do corpo dele. essa glória, essa iluminação, esse brilho, sumiu. Um olhou para o outro e falou, estão nu, estamos nu. Você está nu. E você também está nu. E não é no desfísico, que é no capítulo 1, deixar claro que ambos andavam luz, fisicamente, e não se envergonhavam. A nudez ali é algo que eles perderam, a presença de Deus. Amém? Que Deus ilumine nossas vidas. Assista o nosso canal, se inscreva, comente, faça questões, comente, diz se está bom, se não está bom, a gente está aí. Eu não sou youtuber, mas estamos aí para juntos, meditados na palavra de Deus. Receba e fique com a paz do Senhor, sermão em Cristo, o pastor Edson, despede em nome de Jesus.